Olá, eu sou a Eva Ribeiro, secretária-geral do sindicato. Passei aqui para deixar uma mensagem para vocês que acompanham as nossas redes sociais. Ontem foi aprovada no Congresso Nacional a MP905, aquela MP da Carteira Verde Amarela, que flexibiliza uma série de direitos trabalhistas que já tinham sido retirados lá na reforma do Temer. Você que acompanha as notícias do sindicato deve estar bastante por dentro. Você que não acompanha ainda pode procurar aqui, tem um link aqui no site chamado MP905. Você vai ler todas as matérias e vai entender do que eu estou falando. E essa MP, ela prejudica demais os bancários, porque ela mexe na jornada dos bancários, que é uma jornada de seis horas, e ela permite que nós trabalhemos aos sábados. A orientação do Partido Novo é sim. Agora, eu tenho escutado tanto essa conversa sobre os bancários. O bancário trabalha seis horas por dia, como se fosse um absurdo pensar para oito. Todo mundo trabalha oito. Não trabalha o sábado e o domingo. Não mexe mais com o dinheiro. Não tem um trabalho digitalizado. Trabalha condicionado. E fazem todos os outros trabalhadores. E o cidadão comum brasileiro tem que ir na hora do almoço para poder resolver coisas no banco, porque o banco só trabalha das dez às dezesseis. A gente faz uma crítica muito ferrenha a essa votação que o Congresso fez ontem, porque nós estamos numa época de pandemia, onde toda a sociedade está procurando saídas para salvar a humanidade de uma crise sanitária nunca vista antes na história da humanidade. Da gente pensar aqui no Brasil, como a gente consegue renda para as pessoas que são informais, para as pessoas que moram na rua, para os empresários pequenos que têm que manter seus trabalhadores que estão em casa em isolamento, para pensar como a economia vai girar, para fazer com que o dinheiro que foi para os grandes bancos aí cheguem como crédito para os empresários, para os comerciantes, para quem está procurando. E aí a gente é surpreendido com essa votação. Então, você que é bancária, você que é bancária, eu quero que vocês saibam que o sindicato já está atuando nessa questão, o sindicato já se antecipou e foi lá na negociação coletiva buscar um aditivo junto à FENABAN para que os efeitos da MP905 não valessem para o nosso acordo coletivo até dezembro de 2020, mas a gente também fez uma luta para que essa MP não valesse para nenhum trabalhador, porque isso não é bom para nós bancários, não é bom para ninguém. E a gente precisa que você que acompanha a nossa luta e você que também não acompanha, que precisa de se inteirar e também cobrar, cobre os senadores de São Paulo, que nós vamos colocar aqui no site, para que você diga para eles o seguinte, nós não queremos que a MP interfira na jornada dos bancários, interfira na PR dos bancários e para quem não sabe, a gente vai deixar um vídeo aqui também de um deputado aqui do Partido Novo, que fez uma defesa muito ruim ontem no Congresso Nacional, falando da jornada dos bancários. Eu estou assim, incrédulo com o que nós estamos falando aqui. Por que que eles não podem trabalhar como todos os outros trabalhadores do Brasil? Por que que eles, que inclusive estão no ar-condicionado, tem que fazer aquela pessoa da forjaria, da estamparia, sair da faca na hora do almoço, perder o seu almoço para poder resolver coisas no banco, porque eles não podem abrir aos sapos? Então, presidente, eu realmente não estou conseguindo entender essa defesa daquilo que já devia ser comum a todos nós. Para quem não sabe, e eu convido vocês a assistir um vídeo que a gente fez aqui sobre a história dos bancários, a jornada dos bancários de 6 horas, ela é de 1933. Ela não é, não foi uma concessão, ela não é um privilégio dos bancários. E aí os deputados vão lá e tiram o direito histórico dos bancários e tem deputados como esse que vocês vão ver aqui, que ainda fazem comentários como esse, como se a gente fosse privilegiado e não tivesse conquistado historicamente um direito que todos deveriam ter. E aí E aí